Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês mais um Epic Friends, dessa vez Jennie e Irene. Sim, o duo mais lindo do K-pop. Sim. Aquela dupla que anda na rua e você já fica assim. Você não sabe o que você faz? Você fica, tipo, apaixonada ou se você quer morrer porque, tipo, assim, é tanta beleza que você fica, ai, mano, como é que faz pra ter tanta beleza assim? E bom, pra vocês que estão vivendo embaixo de uma pedra, porque eu acho muito difícil, que são os maiores girl groups da nação. Cara, a Jennie, ela é main rapper e, tipo, face, né, do Blackpink. E a Irene é a visual e líder do Red Velvet. Também um dos maiores girl groups, né? Igual a Blackpink. Exatamente. Então, por isso que a gente falou, se você tá vendo embaixo de uma pedra, você não conhece esses dois grupos, né? Exatamente. E, cara, elas protagonizam, tipo, uma das amizades mais fofas de toda a lista que a gente fez até agora, é a amizade mais recente. Sim. Mas não perde de profundidade, gente. Sim. Ela é perfeita, igual todas as outras que a gente já fez, mesmo sendo a mais recente. Exatamente. E, cara, tudo começou bem na Teaser, style. Bem na Teaser. Por causa de um salão de beleza. A gente se conheceu por causa de um salão de beleza. Ou seja, Jennie e a Irene igualzinho na Teaser, gente. Mesma coisa. Em talento e beleza, mesma coisa. Claramente. Claramente. Sucesso em tudo. Jurou. É, mas jurou. A Jennie e a Irene já se frequentavam. Obviamente, elas já, né, deviam saber quem era uma outra, mas não tinham relacionamento. Até que a Jennie, por ser muito fã da Irene, a Irene é São Benin dela, a Irene é Oni, não sei o quê. Ela atravessou a bolha, porque a Irene, ainda mais as duas, as duas são pessoas muito tímidas e elas são pessoas muito intimidadoras, pra quem não conhece. Exatamente. Porque acho que uma pessoa muito tímida também, ela geralmente anda com uma cara mais fechada. Sim. E as duas já são muito bonitas, então você fica assim, meu Deus, eu não vou aproximar. Eu vou ficar na minha. Eu vou ficar na minha. Mas a Jennie quebrou a bolha, né, e foi, aproximou da Irene, e elas começaram a conversar por causa disso, é que, só não de beleza, não de mulher, gente. E trocaram o telefone e viraram amigas, né? E com certeza a amizade delas foi um elo pras meninas do Red Velvet e as meninas do Black Pink se tornarem muito amigas também. Elas são, tipo, sempre que tem premiação, elas são sempre agarradinhas juntas e é muito bonitinho ver isso. Fica lá na boca de todo mundo que gosta de fanwar, né, porque eu acho que Black Velvet stays winning, né? Também acho. Olha só que beleza se apreciasse essa amizade maravilhosa. Sim. Cara, e um dos momentos mais bonitinhos dessa amizade é ver, tipo, em award shows, que elas estão sempre muito juntas, sentando perto uma da outra, agarradinhas, de mão dada. Porque até porque a agenda dos dois grupos é muito lotada, né? Então elas devem ter que aproveitar o tempo que elas têm junto mesmo fisicamente. É muito bonitinha essa amizade das duas, porque a gente já teve tanto momento fofo que realmente mostra que a gente não pode julgar ninguém pela capa, porque nem a gente falou. Elas são pessoas que parecem ser intimidadoras, mas elas juntas a gente viu tanto que elas são fofas, porque se elas são doces uma com a outra, imagina o tanto que elas não devem ser fofas com pessoas que são até menos intimidadoras, sabe? Elas são pessoas muito caringosas e a princípio você não saberia disso, a não ser que você seja parte do fandom e tal. Então assim, é muito fofo ver isso e elas sempre estão, tipo, dando pra nós em award shows, em music shows, as melhores interações. Inclusive, tipo, ano passado, a Jenny tava promovendo solo, né? A música solo dela. E na mesma época que o Reggae Velvet tava promovendo Really Bad Boy. Então elas estavam se encontrando muito em award shows e quando uma ganhava era tão genuíno, tipo assim... Alegria da outra, né? Alegria da outra, tipo, do in, sabe? A amizade sincera é assim, né, gente? Você torcer pela vitória do in. A Irene é uma unha maravilhosa. Ela mostra que ela é a líder da nação e uma unha perfeita. Quando ela via a Jenny ganhando alguma coisa, sabe? Nenhuma bromeação. A alegria estampada era tão genuínea que parecia realmente que ela tava ali, tipo, pela irmã dela e é muito verdadeiro isso, porque eu acho que a gente não força esse tipo de reação, sabe? Não, você não força. Quando você tem uma invejinha ali, você não tem como se esconder. E não tem, cara. Não tem. Você vê que não tem. É a amizade sincera, é a pessoa feliz realmente pela conquista da outra, sabe? Exatamente. É muito lindo. E, cara, tiveram momentos que quebraram o fandom, como as duas, tipo assim, trocando as coreografias nos music shows, que eu acho fantástico. Tipo, a Irene no solo dela de Really Bad Boy, ela faz um, tipo, um passinho de solo da Jenny. E a Jenny, na vez dela, faz a mesma coisa, aquele passinho que elas fazem, assim, em Really Bad Boy, no começo, trocando um pouco da coreografia de solo, isso quebrou o fandom. Isso quebrou o fandom. Isso ficou, todo mundo ficou quebrado, ficou tipo assim, meu Deus do céu, não acredito o que está acontecendo, assim. E pensar que, tipo, se não fosse uma indo atrás da outra naquele salão de beleza, a gente não teria tido esses momentos épicos maravilhosos no fandom. Obrigado por ter quebrado a timidez. Obrigado. É isso. Porque eles viram os momentos maravilhosos, é sério. Não, e elas dançavam com o Minô nos backstage, porque tava todo mundo pro momento. Tipo, vale frisar que só com uma beca maravilhosa na minha época, né? Enfim, elas viram os Bad Boy só. E elas, inclusive, viajaram juntas pra Los Angeles, ficaram tendo um tanto de date juntos. Inclusive, um paparazzi pegou um momento certo que elas estavam no restaurante, chegou a conta, e as duas pegaram a conta ao mesmo momento, do tipo, não, eu vou pagar, não, eu vou pagar. Ou seja, ricas, perfeitas, maravilhosas, amizade ali, generosas. Ainda são fofas. Elas ficaram brigando pra ver quem pagava a conta. Eu só precisava de uma amiga dessa, gente. Gente, eu só precisava, exatamente, uma amiga rica que brigasse pra pagar a conta pra mim. Porque, gente, tipo, elas falam, mas não, você não vai pagar, eu que vou pagar. E é tão bonitinho que a Irene já mandou presentes pra Jenny, a Jenny, tipo, sempre faz stories agradecendo, ai, Mioni, maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Gente, isso é tão bonitinho, tipo assim, que você vê realmente, tipo, a preocupação de uma pessoa com a outra, sabe? Sim. Num ambiente tão tóxico, onde mulheres são ensinadas a se odiar, né? Exatamente, aquela coisa de não ter sororidade, é uma contra a outra, o mundo põe mulheres contra mulheres. Ainda mais nessa indústria de entretenimento, de fama e tal. Exatamente. Era muito mais essas elas terem rãs uma da outra do que serem rãs. Exatamente, até porque elas são os maiores grupos, então, tipo assim, natural seria ter aquela competição natural pela indústria musical, tipo, precisar fazer isso. Ter a rivalidade entre as duas, só que não tem, cara. Não. Não tem, tem uma amizade genuína, verdadeira, sincera, que uma só quer o bem da outra. Fatos. Bom, e agora as meninas do Red Velvet estão promovendo o último comeback delas. E a Jenny, espero, com as meninas do Black Pink, estejam planejando o próximo comeback pra gente. Espero, pelo amor de Deus, né? Cara, e tão bonitinha que eu acho que a amizade delas é uma coisa tão palpável, tão forte. E apesar de ter pouco tempo que a gente sabe dessa amizade, ela já é tão, assim, conhecida na indústria, que as próprias meninas do Black Pink, com as minhas do Red Velvet, viraram amigas. E tem, tipo, interação, gente. Teve uma live da Rosé, não muito tempo atrás, onde, tipo assim, literalmente a Yeri é disso, tomaram conta da live. Elas entraram nos comentários e ficaram falando onde que elas iam comer. E quem que ia pagar. Ou seja, que grupão de amizade perfeito, gente. Imagina esses dates de amiga, gente. Imagina esses group hands. Não conta na casa de um dia a dar a outra. Essas noites de vinho. Tudo que eu queria falar, que perfeito. Não gostava nada de me chamar suas tóxicas. Eu posso. Eu sou legal. Eu sou parte do grupo, eu também. Aí, a gente já se conheceu do mesmo jeito que vocês, pô. Já tem meio caminho andado. É. Eu acho. Também acho. Cara, eu acho que o destino reserva pra elas são coisas gigantescas. Red Velvet e Black Pink não vão alugar nenhum tão cedo. Elas são gigantescas. E a amizade dessas meninas é uma coisa mais linda. Ensinando pra todo mundo que não, a gente não precisa odiar o fandom rival. Porque os idols se amam. Mulheres podem coexistir. Mulheres bonitas, mulheres famosas não precisam odiar a outra que também é bonita e famosa. Sabe? Nenhuma mulher precisa se odiar. A gente pode se amar, sabe? Exatamente. Acho que a amizade delas ensina isso pra gente. Eu espero que elas recebam. Porque o futuro reserve muito mais salão de beleza. Muito mais viagem. Muito mais encontro. Muito mais presente. Muito mais momento de amizade e amor genuína pras duas. Porque elas são muito incríveis. E que a amizade delas continue sendo aprofundando e a das meninas do Red Velvet com as meninas do Black Pink também. Sim. A gente ama mais demais e a gente nem pode esperar que pode reservar esse ânimo. Porque eu pensei que vai ser tão bom quanto o outro. Quem sabe um feat um dia? Então é por aqui que a gente fica com um deum livre. Eu não tenho roupa. Eu não vim com nada. Eu não tenho folículos capilares pra aguentar isso. Então é isso, gente. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo a próxima amizade pra gente fazer. Sim. É isso, gente. A gente ama esses grupos. A gente ama falar dessas amizades. É isso. Amamos demais. Vai conversar com a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo. Essas coisas de sempre. O turno, né? O turno de sempre, né? Então é isso, gente. Um beijo. Anjão.